Um assaltante foi preso hoje em Piracicaba depois de invadir uma loja de conveniência em um posto de combustíveis. O caso começou com o furto desse veículo antigo, alvo do bandido, por volta da uma da manhã. A PM foi informada sobre o furto e começou a procurar pelo suspeito. Mas no meio da ocorrência, as equipes receberam uma outra denúncia, um assalto a um posto de combustíveis na Vila Resende, em Piracicaba, com as características passadas do bandido, as informações batiam e era o mesmo jovem que teria cometido os dois crimes. Câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento que o jovem de 17 anos entra na loja de conveniência e se passa por cliente. Ele nem tenta esconder o rosto, está de bermuda e camiseta vermelha. Ele chega a tomar algo no balcão. O funcionário continua limpando a loja e o assaltante esperando o momento para agir e anunciar o assalto. O adolescente rende o frentista com uma arma calibre .38 e vai com ele até o caixa. Ameaçado, o funcionário tira todo o dinheiro e coloca em uma sacola. A vítima ainda é obrigada a deitar no chão quando o criminoso leva tudo e deixa a conveniência. A polícia militar localizou o veículo próximo ao posto de combustíveis e começou uma longa perseguição que durou cerca de três horas. Durante a fuga, o carro parece seguir com o capô aberto. Minutos depois, o adolescente perdeu o controle, bateu o carro e continuou a fuga a pé, mas foi detido pela polícia militar. No interior do carro, os agentes encontraram os produtos que ele havia furtado. Chocolates, cigarros, isqueiros e 247 reais em dinheiro. Os itens foram devolvidos para a loja e o carro para a vítima. O ladrão foi levado para o plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência e segue a disposição da justiça.